Canabinoides sintéticos no Congresso Brasileiro de Dor, quem deu a palestra sobre esse assunto foi o doutor Ricardo Ferreira, que é especialista no assunto. Causa polêmicos canabinoides sintéticos? É, a princípio sim, né? A princípio é um assunto que, quando eu recebi a encomenda, achei estranho falar, mas revisando sobre o tema, vi coisa bastante interessante, descobri que um canabinoide que eu prescrevo regularmente, muitos prescrevem também que a upéia é um canabinoide sintético, na verdade, ele tem naturalmente no amendoim, tem naturalmente na ervilha, mas a quantidade é muito pequena, então os laboratórios produzem sinteticamente para conseguir a quantidade grande, e é um canabinoide interessante que a gente consegue encontrar na farmácia, consegue manipular, que é a upéia que tem ganhado cada vez mais destaque como adjuvante tratamento. É um canabinoide que não necessariamente vem da cannabis, pode ter na cannabis também, mas ele tem outras substâncias em outros alimentos também. Ele ajuda nesse processo de sinergia dos canabinoides? Sim, ele pode ser usado em paralelo com os canabinoides, inclusive, presentes na planta da cannabis, e aumentando a disponibilidade deles, aumentando a potência até dos canabinoides que a gente prescreve como o óleo de CBD, como o óleo com THC, pode ser uma alteração, pode ser uma sintética derivada do CBD, que é o Delta 8, o próprio Delta 9 THC, o Delta 10 THC, que estão chegando fortemente no Brasil como alternativa pela dificuldade de a gente conseguir importar o Delta 9 THC natural. Então, a apresentação foi bastante interessante, colocando até como alerta para os colegas que estão prescrevendo produtos que eles acham que são com THC natural, mas na verdade são com THC sintético. Qual que é a principal diferença entre o canabinoide que vem da planta e aquele que é desenvolvido em laboratório? Então, quando a gente fala de CBD, de THC e outros canabinoides parecidos com esse, pode haver uma diferença assim. Primeiro que os canabinoides que são derivados de CBD podem trazer junto outros canabinoides, até outras substâncias químicas que não são testadas. Então, você pega o CBD e transforma em Delta 9, Delta 8, Delta 10, mas outros subprodutos podem ser formados também e não são nem mensurados. Então, esse tipo de alterações relacionadas a outras substâncias nem mensuradas pode trazer para o paciente alguns transtornos como ansiedade, como paranoia, como substâncias assim. Então, a gente dá preferência para os canabinoides naturais. Contudo, devido à questão regulatória, devido à dificuldade de acesso, alguns médicos prescrevem os canabinoides como Delta 8, como Delta 9 do CBD, como Delta 10 THC, para conseguir que o seu paciente tenha acesso ao produto canabinoide. A tendência é, com a facilidade de acesso ao THC natural, quer dizer, o Delta 9 THC natural, como a gente está conseguindo importar da Austrália, da Colômbia, inclusive, a gente tende a diminuir mais a prescrição dos canabinoides sintéticos ou semisintéticos, como esse que eu falei para você. São muitos assuntos interessantes. Quero acompanhar toda a discussão que está acontecendo sobre o uso da canabes para tratar dor. Não deixe de acompanhar o portal Canabes e Saúde. Obrigada. Obrigada. Obrigada.